Tô com a sua cara Muito bem sento Tô com a sua vida Vou me noa, vou me noa Vou me noa, é a humo e pouco dor Vou me noa, vou me noa Vou me noa, é a humo e pouco dor A humo e pouco,もし é tempo Vou me noa, vou me noa, é a humo e pouco Vou me noa, a humo e pouco,まず, vou me noa Se o sino na goe kuboloa Ahonibialawi kubola Kataumaya Kue palomesina Ufaka papau Maikakita O mali malina Ufaka papau Ungyeifo Si ekunufo Taumaya Na ake Iloa Tangini Etaimiko Toa Si o aluna Kau si ito Ungyeifo 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 Kataumaya Kue palomesina Ufaka papau Maikakita Ufaka O mali malina Ufaka Ba Tu é noa e é aho, pera moe o Faca o meu mino a begui, si ou si no Faca o meu mino, Faca o meu mino Faca o meu mino, é aho moe o koto Faca o meu mino, Faca o meu mino Faca o meu mino, é aho moe o koto E cada um a e, coi, para o e sina Faca, para o meu kia-kita Po'o mali mali na uifaka po O meu mino, Faca o meu mino Aho moe po, a-sie-te no fo Faca o meu mino Aho moe po, a-sie-te no fo O meuilou-to lá, vea Kiss o si no Co e kumoto Aho ni bela, oi gu-on, angha E cada um a e, co e para o meu sina Vou me noar, vou me noar Vou me noar, é aumoi bocadão Malimali na ui faca por Vou me noar, vou me noar Vou me noar, é aumoi bocadão